Bom, é muito importante a indústria celebrar as conquistas, reconhecer seus valores, o quanto ela avançou, que players estão nesse mercado, enfim, é muito importante. E esse aqui é o melhor lugar para que isso aconteça. É importante a Veganet, assim como seus clientes, estarem nesse contexto, fazendo parte dessa indústria, demonstrando todo o potencial que ela tem e que possa vir a ter, até demonstrando essa evolução nesse mercado. Olha, os fatores provavelmente são tantos, mas o time está bem estruturado, a empresa tem uma política adequada para cada segmento, um relacionamento, um trabalho feito a quatro mãos com os clientes, isso é muito importante. Olha, um treinamento adequado, uma seleção adequada, enfim, uma estrutura bem alinhada com a necessidade desse tipo de serviço é muito importante.